Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório e muito barulhento porque estamos onde? No mercado. Não, a gente tá na frente do veterinário no momento, mas a gente vai no mercado porque hoje, hoje é dia de quem cozinhar? Quem? A Duda. Duda tá com vontade. É, você vai cozinhar. Ó, ela já tá te intimando, fala pra louça. Já tá te intimando, o que você vai fazer? Fala mais alto, Duda. Gente, tem que gritar aqui no mercado, ela vai fazer carne de panela! E gente, a gente vai subir lá agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu falei que eu amo. Gente, vamos subir, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa like, descreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém porque o dia seremos 10 milhões... Gritem, todo mundo gritando. 10 milhões de inscritos. Nossa, tem vergonha. Vocês acreditam? Ó a Duda, toda vermelha de vergonha. Mano, eu gravo em qualquer lugar, tá todo mundo olhando pra nós. Duda, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Verra, Laura, tem que gritar, tem que ter emoção. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mano, olha quem tá lá em cima no mercado. Ah, não, não, não. Vamos subir lá. Olha lá, Fabinho, Isa e Flávio. Eles vieram no carro, vamos lá incomodar eles? A gente não pode nem sair. A gente não pode nem sair, gente. Lembrando que eu vim dirigindo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês eu dirigindo um pouquinho. Vamos lá incomodar eles. Eles vieram em outro carro só pra ficar espionando nós, né? Não é possível. Vai lá, Duda. Dá-lhe um... Dá-lhe um murro. O que será que eles vão fazer? Pegamos no Flágra, hein? O povo tem que se adaptar porque o mundo... O mundo ele tá sendo formado por youtubers, entendeu? Então, sinto muito pra todo mundo olhando, gente. Dá uma vergoinha. Não, o Flávio já me viu. Já foi se escondendo. E aí? Vocês estão seguindo a gente? É, vem nós mesmo. Vocês estão, Flávio? Vocês estão me perseguindo. Não, o cartão... Não, esse aqui é o cartão. Você tá me perseguindo. Não, não é mesmo que nem. Mano, olha aqui. Vocês estão me perseguindo. Eu tô vindo junto contigo, doido. Então tá, então tchau. Você veio junto comigo, mas você me deixou e subiu correndo pra cá. Tá com essa aí? É, então você veio junto comigo, mas se separou de mim. Então tá. Ele quer o cartão. O cartão tá com a Duda. Vamos, Duda. É com as meninas. Bora. Vamos lá. Gente, deixa eles. E a gente vai fazer nossas compras. E é isso. E é nóis. Isadora, vendida. Isadora trocou de lado. Isadora, vendida, trocou de lado, né? Tudo por um açaí. Tudo por um açaí. Era pra sair só as meninas. E ficar os meninos... O Felipe ficou sozinho. Mano, o Felipe deve estar muito assustado. Mano, ele ficou sozinho. Caraca. Ai, ele é um pagão. É, realmente. Já estamos aqui comprando os ingredientes para a carne de panela. Qual o primeiro ingrediente que você quer? O meu, não sei. O que ele falou? O que, Duda? Vamos pegar a batata. Duda, você tá com vergonha de falar em público. A Duda falou, parece que tava morrendo, mano. Olha, o Felipe tava falando... Parece que ela tá falando... Vai, fala aí. Então grita agora. Qual o ingrediente, Duda? Vamos pegar a batata e depois a gente pega a carne. Então tá. Então bora lá. A Lara fez a gente vir até aqui porque ela quer berinjela. Ela quer uma berinjela cheia. A berinjela tá lá, Lara. Tá lá a berinjela lá. Não pode ser uma abóbora... Ou uma abóbora de pescoço, Lara. É, você sabe fazer? Não, tem que aprender. Ó, batata, porque é carne de panela com batata. Vocês vão ver esse jantar de Duda, tá? Então vai pegar, tipo, a tropa lá é grande, né? Não me diga! E todo mundo ama batata. Lara, você gosta da batata maior? Ó, não, sério, Lara, porque ela tem que escolher o tamanho da batata. Pequena, média ou grande? Tem berinjela se você quiser. Deixa eu pegar uma berinjela lá pra você? Deixa eu pegar uma berinjela aqui pra ela. Porque ela ama berinjela, sério. Quando ela era pequena, ela tomava água da berinjela. Ah, tá muito pequena a berinjela hoje. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra ela se essa aqui vai ser suficiente pra ela. Ó. Essa tá boa pra você? Você gosta, Duda? Não. Ninguém quer berinjela, gente. Estou ajudando a pegar um tempero... Mas, mano, tá muito velho esse tempero verde. Vou pegar do outro lado lá um tempero verde. Tem que cuidar pra não pegar o pessoal. Vou dar de cara com a Duda ali, ó. Oi. Ah, aqui tá melhor o temperinho. O tempero tá meio feio, gente. Não sei. Ó, achei. Vamos pegar a cebolinha mesmo, que eu amo cebolinha na comida. Ih, cadê o pessoal? Tá lá. Gente, acho que a menina ali assiste o canal. Tô dando uma piscadinha pra ela. Ó, Lara. Você pode segurar? É a cebolinha. Não é, não é sacanagem. Bota no carrinho. Você não pegou nada ainda, Lara. Meu Deus. Duda ama repor. Na verdade, desejo, 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 desejo. Tirando o ovo, você não tem vontade de comer mais nada, né? Tipo, de comida, de coisa natural, de coisa saudável, nada. Só besteira. Só besteira. Esquece que é três horas da manhã, eles comendo, Lara lambendo o plástico do lanche. Eu tô cagado de fome. Né, Lara? Lara ligando pra eles dentro de casa pra saber o que que eles tão comendo. Tirina, a moto apitou, eu já tava na sua fome de madrugada. O motoboy chegou com o lanche, Lara já ligou do quarto, o que que vocês tão comendo. Já saiu, já começou a comer junto com eles e é assim, é sobre isso lá em casa. E eu sou muito feliz por ter essa família incrível. Um pouco doida. Um pouco doida, mas somos incríveis, somos incríveis. E hoje, Lara vai surtar, que Lara vai ter que lavar a louça. Ó, a Duda já deu o recado pra ela. Hã? Tá, tá. Carne pra lá. Cadê? Quer ver que eles vão vir atrás de nós no mercado? Vocês querem apostar quanto? Daqui a pouco eles tão aqui no mercado atrás de nós. É verdade. Ou eu troco o meu nome de Vanessa para? Para? Para Alessandra. Ah, meu Deus, Duda. Lara voltando à infância. Lara, o que você tá fazendo? Repara no pé, gente. Meia enxiné... Duda tentando roubar o carrinho que não era dela. Porque o nosso tem, literalmente, hoje, coisa... Você vai me atropelar, Lara. Hoje tem, literalmente, coisa saudável. Não, falei. Cadê eles? Cadê eles? Cadê teu pai e teu irmão? Eles vão vir aqui? Duda! Amém? Lascou, meu nome agora é... Alessandra. Alessandra. Você só pode me chamar de Alessandra, gente. Entendedores entenderão, tá? Comenta com a hashtag Alessandra. Acho que a Alessandra é mais bonita. O X, puxa, fica mais chique, gente. Look mercado de Dudinha. Lembrando que a Duda tá ficando ancuda já, ó. Vem, Duda, vira, Duda. Vira, Duda. A Duda tá ficando ancuda. E Lara, gente, ó. Com seu olhar. Meia nove, ó. Seu look. E chega no pé dela. É assim que ela anda em areias. É assim que ela anda em São José. Não, não é assim, não. É, Isadora. Sua unha tá preta do pé, no dedão. Você pisou, bateu, alguma coisa? Não, não. Ah, não, acho que é sujeira mesmo. Eu também, gente, ó. E o meu look, ó. Uma perna dobrada e outra não. E é sobre isso. Partiu pra casa agora. Ou pro caixa. Não sei onde é que a gente tá aqui. Não sei pra onde que a gente vai. Fila do caixa. A Duda não quer ir no caixa para gestante. Eu estou insistindo. Não, você é gestante. Então você pode ir no caixa de gestante. Até porque o caixa de gestante, ele foi feito para... Vamos no caixa de gestante? Não, hoje não. Hoje um dia a gente vai. Vamos chegar no carro agora. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Eu sempre coloco o meu carro, que eu sou motorista. Estou falando, Isadora. Deixa eu falar. Pra mim não pegar nem o chiclete, Laura. Não deixou eu abrir. Não tá, nem ela vai pegar. Deixa eu contar. Eu sempre deixo o meu carro mais afastado no tracionamento. Porque eu sou motorista nova. Aí você sabe, né? Eu fico nervosa quando tem carro atrás. Enfim, babaco toda. Deixo o meu carro sozinha. Não há parte aqui. Mano, deixa eu ver se alguém botou... Não, meu carro tá sozinho lá. Vou botar do lado do meu carro, tô dizendo. E aí tinha um carro preto do lado. Tipo, do lado. A Isadora veio correndo, foi em direção a esse carro preto. E eu fui com a chave pra abrir, jurando que o carro era meu. Quando eu cheguei, o carro tava batido. Comecei a fazer escândalo. Quando eu olho pra roda, não era meu carro, mano. Eu fui no carro errado, fazer bafão. A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é mais... Conta aí, Isadora. Vem, vai, Rô. Agora chegamos. Deixa a mamãe abrir aqui o bebê. É nóis. Os meninos nos abandonaram. Agora é só as meninas. Vamos pra um baile fã? Vamos se arrumar? Vamos pra uma festa só nós? Vamos. Só a porta. Vamos? Então tá. Só a porta. Já estamos em casa. E o que aconteceu? Os meninos agora deixaram o Felipe sozinho em casa. Não, na verdade, sozinho, sozinho, sozinho. Ele não ficou porque ele estava com o seu companheiro. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Felipe, ó, você não chuta aqui, tá? É seu companheiro. Fala o nome que você botou nele. Fala o nome que... Fala. Fala. Eu tô dizendo. Eu tenho que esconder isso aqui do Felipe. Ele acha, filho. Ele acha, né? Então o rastreador... Não adianta que ele... Eu levei isso aqui lá pro centro, botando as palentes. Esse aqui que estava dormindo lá. Esse é o fogo lá em casa. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Lara. Guarda, vamos passar pra Lara, então. Vai, dá pra Lara. Dá pra Lara. Isso aqui. Daqui, meu. É só pra quem dorme nos quartos lá de trás. É, isso aqui é pra quem dorme nos quartos de trás. Gente, vem cá. Eu quero todo mundo na cozinha. Cadê o Flávio? Eu quero. Todo mundo na cozinha. Cadê a Isadora? Quem sabe? Porque vocês sabem, né? Que dia de rangão aqui a gente sempre faz janta. Janta, geralmente eu faço a janta. Aí o que a gente faz? A gente faz um sorteio para saber quem lava a louça. Antes eu quero mostrar aqui o que vai ter. Gente, ó. A carne temperadinha. Cebola. Vai ser uma carne de panela. Vou mostrar tudo pra vocês. Batata, porque o Flávio diz que gosta de uma batata. Você gosta de batata, Flávio? Adoro. Você quer cantar, Fabinho? Ah, não? Canta. Não há ferroiro. Meu querido, eu sou cantora. Vem pra mim e morar. Fabinho e morar. Gente, vocês estão distorcendo todo o meu vídeo aqui. Ó, eu tô mostrando. Vai ter saladinha de repolho. Faltou o tomate, Duda. Você viajou. Eu vou ter que comer, Vanessa. É, você sabe, né? Depois da... Você também está me chamando de cu frouxo no meu próprio vídeo, Felipe. Lara, sente aqui. Sente aqui. Sente mais. Chega mais perto. A gente vai fazer um sorteio. A gente não estourou. A gente vai fazer um sorteio agora. Lara, por favor, senta aqui. Eu vou fazer um sorteio. Querida, mas é sorteio. Aí você tem que estar um do lado do outro. Tá, o que vocês acham? Sempre tem sorteio, né? Vamos fazer um sorteio. O que você acha, Felipe? Vamos fazer um sorteio pra lavar a louça? Vamos. Você concorda? Você concorda em fazer um sorteio? Vamos fazer um sorteio agora. Então tá. Eu já falei hoje. É, mas não foi o que você estava falando sobre limpeza da cozinha hoje pra mim lá fora. O que eu achei? Fala. O que? Hoje você já falou mal da Duda. Você falou mal da Duda. Eu chamei a Duda. Eu falei mal dela. Você é o fofoqueiro da casa. E você estava falando da Lara hoje também. Gente, é um intriguente. É, fala do que você estava falando da Lara. Então ela falou o seu mesmo. Fala o mesmo. Você falou mais coisa. E ela mandou eu limpar aqui e limpou que nem a canela. Eu te falo que você era porca hoje. Não, não é porca. Hoje eu pedi pra limpar a mesa no café cheio de sujeiro. Eu fico bem feia. Quem tem a louça ainda? A Lara não tem a louça. É, é, é. É a Lara. Lara, ó, tá todo mundo botando no seu furico. Mas esse é o que eu falo sempre. A Lara que é menos limpa ainda não, a gente só tem. A Lara que é menos limpa. A Lara não pode falar nada também. É, você também, ó. Não, 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 não. Tá, mas vamos então. Vamos falar sério então. Tá todo mundo, Duda. Ah, eu não sou o Duda? Tá, não. Não, mas então o fofoqueiro. Me diz quando eu vou falar. Lara, Lara, tá. Tá, então você vai falar de fofoca? Vamos falar de fofoca. Aproveitar no vídeo. Por que você está me olhando, Duda? Eu falei vamos falar de fofoca, a Duda já ficou toda desconfiada. Fala o que você quer. Você hoje estava falando mal da Duda. Falou que ela estava com cara de songa monga. Você falou e eu gritei ela. Você falou. Aí foi por um bom motivo, foi uma crítica e concluí. E você falou pra mim depois, lá no meu quarto, a Lara não estava, porque a Lara era uma porca. Você falou, me desculpa, mas a tua filha é uma porca. Foi só para o negócio da louça? Lara, ele falou que você era uma porca. Porque não chama o Flávio de um porco. O que? Chama o Flávio de um porco. Ele falou que você é doido. Ele falou que a garrafa dele é mais um porco do que tu. Falou, falou. Falou. Ele falou. Fala. Filipe é outro, né amor? Fala. Acho que já faz uns quatro dias que ele não toma banho. Eu estou passada, chocada. Iiiiii. Eu tomei banho hoje quando vocês estavam dormindo. Mentira. Eu tomei banho hoje, vou tomar só a mulher. Explanando. Não, não, não. Assim, para não criar clima na casa, então, hoje Duda falou de Lara também. Mas não foi tão ruim o que ela falou de você. É uma coisa que você pode... Vem cá. Se você é mulher, fica na frente dela que eu vou falar na cara dela. Pode falar assim. Vem cá, porque ela não é mulher para ficar na sua frente, vem cá então. Não, você não está sendo mulher. Vocês também. Vem. Vai, vai. Levanta, Lara, pelo menos. Eu vou até fechar aqui, você não pode falar palavrão, tá? Você não pode... Levanta, cara, eu quero que você fique... Eu vou falar. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para isso? Eu vou falar. Fica aqui. Eu quero uma olhando para a outra. Duda falou para mim, tá? Que as suas calcinhas estavam embaixo do box. Fala, Duda. Fala, Duda. Ela me chamou, tá? Falou. É. É. Ela falou, vem cá, que não queria mais usar o mesmo banheiro que você, que você era muito forte. Ela me chamou para conversar comigo. Fala, Duda. Fala na frente dela agora. Tá, acho que é isso. Tá. E ela disse... Ela falou que eu queria usar uma mãe de banheiro, é porque tu deixa as calcinhas que fizeram no chão? É, as calcinhas. Eu? Eu boto tudo para ela só, porque... Tá, não, não. Tá, gente, a gente está fazendo isso para criar... Para criar o... Para criar o... Não, ó. E a Duda disse... Vocês estão com quem quer, hein, Rita? Não. É porque a Duda... Eu venho assim, Duda, você tem que conversar com ela. E a Duda disse, eu vou falar na cara dela tudo o que eu penso. Então, ela... Eu quero falar na tua cara. Eu vou falar na tua mãe, Rita, sério? É. Não, mas dá pra calcinha aí, cara. É sim. Eu acho que tu deveria estender tuas roupas também, lá bate as calcinhas, porque... Ah, calcinha. É sim. Lara, Lara. Tá, não, Duda. Não é trollagem. Não, não é trollagem. Não, não é trollagem. Essa agora é reality, meu bem. Vocês estão fora do reality, mas vem cá, vem cá, vem cá. Não foge, que tem mais. É melhor eu falar na tua cara. Na cara do que... Fala, fala. E agora fala aquilo que... Aqui e lá ela vai ficar brava, mas você tem que falar o que você disse que ia falar na cara dela agora. Eu não vou falar. Fala. Fala, fala. Não sei se... Não pode ficar brava comigo. Você acha bem folgada. Tá muito folgada. Mas tem uma coisa bem, bem mais importante que isso pra te falar. Que é bem sério, pra ser bem sério contigo. Bem sério. Vai ser madrinha do Senhor. Uh! Sério, ninguém. Você vai ser... É tudo isso. Vem cá, vem cá, vem cá, não sai. Não, vem cá. Você não vai dar um abraço mais apertado. E agora? Eu pedi tanto pra ser, sempre você é madrinha. Vem cá, agora você é responsável. Agora? você tem que fazer tudo o que ela pedir, que madrinha é assim, ó, madrinha é a que você queria tanto ser madrinha, gente... Você é a melhor madrinha, Patrícia, hein? Ihhh, dá um abraço pro teu irmão, nossa, que sem emoção, você queria tanto... Abraço de longe, vai, vai, abraço de longe, vai. O que você achou, Lara, disso tudo? Eu vou deixar de subir. É emocionante, vamos lá, eu pedi pra elas fazerem a thumbnail no mercado e se abraçando, você nem desconfiou, Lara, que era pra alguma coisa assim? Ah, eu danço. A Lara se abraçando atrás do pepino. O pepino é do Felipe, tá? Sim, Lara vai ser a madrinha do baby da casa. Por falar nisso, vai ter a ultrassonografia, né? Vai ter a ultrassonografia da casa. Enfim, gente, a gente vai ter a ultrassonografia da casa, né? Eu sou eufórica, vai ter a ultrassonografia essa semana. E em breve a gente vai marcar o chá revelação aí, você gostou da treta? Nossa, isso é muito intriguinha. Você gostou? Gente, vamos finalizar o vídeo agora, vocês nem vão ver o rango da Duda. Um beijo, Lara que lava a louça, até amanhã e tchau!